Muito bem, bom dia, bom dia Coque Floripa, hoje é dia, 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 dia 8 de julho, espero que todos vocês estejam bem, beleza? Tudo bem com vocês? Escreva ali no chat, tudo certinho com vocês? Estão bem, de saúde? Beleza, vamos para mais uma aula online, então, de atualidades, vou convidar vocês a entrarem lá no Coque Arquivos e baixarem a aula número 9 de atualidades, deixa eu botar certinho ali para vocês, eu vou colocar ali no chat, tá? Eu vou pedir uma atenção especial para os fiscais, que os alunos estão falando que tem alunos lá no lobby esperando serem aceitos, parece que é isso, né? Ah, tá, ó, os fiscais já informaram que já estão resolvendo isso, tá? Muito bem, rapaziada, bom dia a todos, vou baixar o somzinho aqui do Victor Clay, beleza, dando a vitória, sonzera já de manhã cedo, né? E vamos, então, para a aula de atualidades, beleza? Só deixa eu arrumar tudo aqui para vocês direitinho, a aula já está sendo gravada, beleza? Só confirme para mim, vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Sim, então, vamos nessa, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, vou compartilhar a minha tela, vocês podem confirmar para mim ali, fazendo favor, ali, se vocês estão vendo já a tela do meu computador direitinho? Só confirma assim, ó, professor, já estou vendo, já estou vendo e tal? Sim? Beleza, então, moçada, vamos lá, então, olha só, essa aula número 9 de atualidades, lembrando que vale para os extensivos, para os terceirões, até o pessoal do SEMI que ainda nos acompanha, e lá no Estudos ela aparece como aula 9, atualidades, sempre tem uma questãozinha lá para vocês de atualidades, né? E lá no Qualquer Arquivos aparece como aula 9, atualidades, professor Grega, temas gerais, beleza? Vamos lá, então. Senhoras e senhores, eu começo lembrando vocês o seguinte, a gente está falando muito de Covid, Covid-19 e tal, mas nós temos que ficar espertos, porque outras doenças também nesse primeiro semestre de 2020 se proliferaram aí pelo Brasil, causando problemas. Quer ver um exemplo? Ó, o governo do estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Saúde, da Superintendência de Vigilância de Saúde, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né, confirmou dois óbitos humanos por febre amarela aqui no estado, e o que chama atenção é que os dois, os dois óbitos, as duas pessoas não tinham se vacinado contra a febre amarela. Outra coisa, lembrando que essa minha matéria é do dia 6 de abril e com certeza ela já está um pouquinho desatualizada, porque estamos em julho, mas não tem problema, só para vocês entenderem, ó, o maior exemplo que essa doença está se propagando por Santa Catarina é que até início de abril, quase 50 macacos já tinham sido encontrados mortos em várias regiões do estado, vítimas da febre amarela. A gente sabe que o macaco, ele é vítima como nós somos vítimas, mas é um bioindicador, significa que o vírus está circulando com mais intensidade. Vou pedir para vocês estudarem, peçam para os professores de biologia se aprofundarem, né, sobre o que é a febre amarela, os detalhes biológicos que o vestibular pode cobrar isso, né, e eu vou pedir uma coisa agora do ponto de vista geográfico. Isso aqui foi uma questão da federal já de Santa Catarina, tá, deixa eu explicar para vocês, ó, até 2013 as áreas indicadas para vacinação contra a febre amarela aqui no Brasil eram os estados em laranja, tá, observem que nós aqui na vertente do litoral, lembra da linguagem aqui de Santa Catarina? A vertente do litoral, a vertente do interior, a vertente do litoral não era indicada para vacinação, já a vertente do interior sim, tá bom? Só que olha o que aconteceu, em 2016 para 2017, nós tivemos um aumento muito grande de casos no sul da Bahia, no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. A Organização Mundial da Saúde foi lá, mudou o mapa e colocou essa região aqui também como região indicada para a febre amarela, beleza? Para vacina, né, contra a febre amarela. Quer dizer, as áreas indicadas são áreas com alto risco de transmissão da doença, então o ideal é vacinar para não deixar as pessoas adoecerem. Já em 2017 para 2018 foi a vez do estado de São Paulo, mas principalmente a Baixada Santista, né, o litoral norte e a Grande São Paulo. Em resumo, o estado de São Paulo inteiro foi colocado como área de risco de transmissão de febre amarela, por isso era indicado a vacinação. Há quem diga que isso que está acontecendo em Santa Catarina, ali que eu mostrei para vocês, né, macacos mortos indicando que o vírus está circulando, até dois óbitos, há quem diga que já existe a possibilidade de Santa Catarina inteira ser colocada também como área de risco elevado de transmissão e daqui a pouco o estado inteiro ser indicado para a vacina contra a febre amarela, tá bom? Ô Grega, mas como é que a federal cobrou aquela vez? Ó, a federal cobrou que, por exemplo, assim, eu lembro de um dos aspectos, né, a área indicada para vacinação em Santa Catarina corresponde à vertente do litoral. Não, corresponde à vertente do interior. Isso naquela época, né? As áreas que foram acrescidas nos últimos anos fazem parte do domínio dos mares de morros, certo? Então, fiquem espertos com essa polêmica, com essa discussão, porque daqui a pouco Santa Catarina inteira pode ser colocada como área de risco elevado de transmissão e, por isso, a necessidade de orientar as pessoas à vacinação, tá bom? Deixa eu lá para o chat. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, moçada? Sim, direitinho? Só confirma em si, ó, vocês conseguem ver bem o mapa? Deu para ver direitinho ali a área que eu mostrei ali? Sim? Beleza. Qualquer pergunta, me chamem, tá? Agora, só para lembrar, porque, na verdade, eu vou pedir para vocês ficarem espertos a história, porque esse ano a gente lembra dos 75 anos da Conferência de Yalta, né? Essa conferência foi muito importante, a Segunda Guerra Mundial estava terminando e ela determinou a ordem mundial que viria no pós-Segunda Guerra. Olha que imagem, né? Da esquerda para a direita. Vocês estão vendo aí Churchill, primeiro-ministro britânico, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Stalin, né, presidente, ditador da antiga União Soviética. A Conferência de Yalta, ou também chamada a Conferência da Crimeia, porque ela aconteceu na Península da Crimeia, que, ó, aquela Crimeia que mais tarde Vladimir Putin vai anexar a Rússia? Sim. Na verdade, a Conferência de Yalta, ela agrupa, né, um conjunto de reuniões que ocorreram em fevereiro de 45. Detalhe, a guerra não tinha terminado oficialmente ainda, né? Essa reunião aconteceu lá na Crimeia, no balneário, na cidade de Yalta, né, que é um balneário turístico da Crimeia, e ela foi muito importante porque ela definiu como é que as potências vencedoras da guerra iriam dividir o mundo, criando as linhas gerais para aquilo que mais tarde nós vamos chamar de Guerra Fria, mundo bipolar, a polarização de um lado Estados Unidos e do outro lado União Soviética. Os alemães, era só questão de tempo, os alemães estavam perdendo a guerra, né? Eles iriam logo decretar, aceitar a derrota, né? Então, mesmo não ter terminado a guerra, os aliados ali se reuniram, definiram novos passos para o mundo pós-segunda guerra, entre eles a ideia de criar a Organização das Nações Unidas, a ONU, que realmente foi criada em 1945. É, como eu botei ali, e de certa maneira também acabou semeando as sementes da Guerra Fria, da bipolaridade, da divisão Estados Unidos e União Soviética. Por favor, tá? Estou pedindo para vocês lembrarem dessa data, na hora que os professores de história chegarem, né? Tratado de Yalta, tratado de pós, estudem isso que pode ser cobrado dentro das provas de história. Belezinha? Muito bem, processo de impeachment de Donald Trump, eu já tinha comunicado a vocês antes, né? O Senado norte-americano absolveu Donald Trump do impeachment. O presidente americano foi declarado inocente das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. Naquele escândalo que envolve o governo da Ucrânia, para quem já esqueceu, esse ano é ano de eleições nos Estados Unidos, mas isso aconteceu, o dito crime que o Donald Trump estava sendo acusado, aconteceu ano passado. Donald Trump ficou sabendo que as empresas do Biden, John Biden, candidato democrata, que vai concorrer contra Donald Trump, né? Donald Trump ficou sabendo que as empresas do Biden, lá na Ucrânia, parece que tinham cometido um crime fiscal. Donald Trump ligou para o presidente da Ucrânia e pediu ajuda para investigar. Essa conversa veio a público e Donald Trump foi acusado de abuso de poder. E também, de certa maneira, ele tentou, num primeiro momento, dificultar as investigações do Congresso. Por isso que foi aberto um processo de impeachment. Lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, para um presidente ser impeachmado, o processo é aberto na Câmara. Mas quem julga é o Senado. E para ter o impeachment aprovado, tem que ter dois terços, mais um, dos votos dos senadores. São 100 senadores nos Estados Unidos, entenderam? Então, precisava de 67 votos. Mas o partido do Donald Trump tem maioria lá no Senado. Então, por isso que ele acabou sendo absolvido. Greg, ele cometeu crime? Não cometeu crime. É complicado, tá? Do ponto de vista jurídico. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Uma coisa é certa, a gente já dizia que Donald Trump não seria absolvido. Ah, não seria condenado, ele foi absolvido. A gente já dizia isso ano passado. Por quê? Porque o partido dele, os republicanos, tem uma maioria dentro do Senado. Para vocês terem uma ideia, e aí apenas um senador do partido do Trump votou contra ele. Os outros votaram tudo a favor do Trump, contra o processo de impeachment, por isso que ele foi absolvido. Beleza? Enquanto isso, aqui em Santa Catarina, o governador do Estado, também está respondendo a... foram abertos processos de impeachment contra ele. Um deles, a Assembleia Legislativa arquivou. O presidente Júlio Garcia deu um parecer dizendo que não havia subsídios que preenchiam a solicitação de impeachment do governador Moisés. Esse, a Assembleia arquivou. O presidente da Assembleia nem levou o processo adiante. O Moisés vinha sendo acusado, pelo defensor público Ralph Zimmerman, que acusava o governador de responsabilidade quando o governador equiparou os salários entre os procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa. Então, o presidente da nossa Assembleia, Júlio Garcia, nem levou o pedido de impeachment adiante, ele foi arquivado. Embora, existem outros, tá? O grupo de advogados pede impeachment de Moisés por decretar quarentena em Santa Catarina antes da hora. Lembra, né? Por causa da Covid e tal. Santa Catarina foi um dos primeiros estados brasileiros a decretar quarentena. Um grupo de advogados, auto-intitulado Vem Pra Direita Floripa, protocolou na Assembleia Legislativa um pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Os advogados alegam que ele cometeu crime de responsabilidade, improbidade administrativa, e contra a segurança nacional por ter decretado quarentena em Santa Catarina devido à pandemia do novo coronavírus. Esses advogados acusam que faltavam dados científicos para justificar a quarentena antecipada e por isso que entraram com o processo de impeachment. O que já vou adiantar para vocês também, também é muito complexo, tem quem apoia o governador, tem quem não apoia. Eu acho muito difícil esse projeto ir adiante. Embora, nós sabemos que o governo Moisés vem sendo duramente criticado por outros problemas também, como, por exemplo, a compra de respiradores em processos de compra questionáveis, onde a parte do dinheiro foi adiantada e os tais respiradores não chegaram, vocês sabem muito bem. Infelizmente, nós temos a crise da Covid-19 no Brasil? Sim. Nós temos uma crise sanitária? Sim. Mas nós também temos uma crise histórica de corrupção que aproveitam esses momentos de calamidade pública. Você sabe que quando o governo federal, quando o Congresso, quando os estados decretam calamidade pública, a esfera pública não precisa fazer as tais das licitações, que são aqueles processos de compra que preenchem uma série de regras para evitar desvio de dinheiro público. Quando a gente decreta calamidade, os governos estão autorizados a comprar sem a necessidade de licitação. E, infelizmente, em vários estados do Brasil, e parece que aqui em Santa Catarina também, pessoas de má fé, aproveitando-se da crise sanitária, do estado de calamidade, aproveitaram para desviar recursos públicos e o governo, os integrantes do governo, vão ter que responder por isso. Lembrando que isso acontece em vários estados do país. Deixa eu voltar lá para o chat. Sim, Ana Júlia, vamos lá. Naquele processo de impeachment que os advogados, que o defensor público, Ralf Zimmerman, alegou crime, é que o governo do estado, ele igualou, equiparou, igualou o salário dos procuradores do estado e da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Segundo um grupo de juristas, o governador não poderia ter feito nisso. Por exemplo, assim, um procurador do estado e um procurador da Assembleia deveriam ganhar diferente, porque ocupam cargos diferentes. E o governador foi lá e igualou os salários. Por isso que o defensor público, Ralf Zimmerman, entrou com processo contra o Moisés. Mas o nosso presidente da Assembleia, Júlio Garcia, na época, arquivou, deu um parecer, dizendo que o pedido não preenchia os requisitos necessários para a prática de crime de responsabilidade. Tá bom? Mais alguma pergunta, rapaziada? Vamos lá? Vamos lá. Vamos agora para um assunto extremamente polêmico. Quem vai fazer federal de Santa Catarina, fiquem espertos, que provavelmente a federal vai cobrar isso. Projeto de lei 191, 2020 e a exploração de terras indígenas. Bolsonaro anuncia projeto de lei que regulamenta a exploração de terras indígenas. Pela proposta que foi mandada do Bolsonaro para o Congresso, ela define regras para garimpo dentro de terras indígenas, mineração dentro de terras indígenas, agronegócio dentro de terras indígenas. No dia 5 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que iria apresentar, já vou adiantar, eu vou atualizar minha aula agora, tá? Ele já apresentou. No início de fevereiro, ele anunciou que iria apresentar. Durante o mês de fevereiro, ele foi lá e apresentou ao Congresso um projeto de lei que tem como objetivo regulamentar a exploração de atividades econômicas dentro de terras indígenas. Dentre as atividades econômicas, mineração, garimpo, extração de petróleo e gás, geração de energia e agropecuária. O texto foi enviado para o Congresso Nacional, que é ele que tem o poder de criar ou não as leis, né? Vamos lá, chegou a hora, ouvindo essa só introdução, né? O que vocês acham sobre o assunto? Vocês acham que o Congresso deveria mudar as leis atuais, a Constituição atual e autorizar o garimpo, a mineração, o agronegócio, a pecuária dentro de terras indígenas? Sim ou não? Vamos lá, é para usar o chat agora, tá? Vamos lá, gente, quer ir lá? Sim ou não? Sim ou não? Vocês têm que ficar muito espertos. Esse tipo de temática federal de Santa Catarina adora, adora. E vocês sabem que os professores da Universidade Federal, num viés muito social, num viés muito ambientalista, num viés extremamente ideológico também, não há como negar, eles vão dar a mesma resposta que vocês não e vão criticar isso, tá? Muito bem. Sim, Paula, eu cheguei, cheguei, cheguei a ver. Sim, sim, sim. Ó, a grande maioria de vocês falou não, né? Tá, eu vou primeiro mostrar o fato, vou mostrar o que que o governo Bolsonaro quer fazer com o projeto que foi mandado para o Congresso, depois eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho, vou forçar vocês a pensarem um pouquinho, tá? Vamos lá, então? De acordo com as linhas gerais do projeto de lei, né, apresentado pelo governo, o objetivo é regulamentar trechos de dois artigos da Constituição Federal, os artigos 176 e 231, estabelecendo condições específicas para essas atividades dentro de terras indígenas, como regras para consulta prévia das comunidades afetadas, procedimento para autorização do poder legislativo e pagamento de participação, pagamento de royalties, né, aos indígenas e, inclusive, indenizações aos indígenas. Eu fiz questão de trazer o artigo 231 da Constituição aqui para vocês, tá? O artigo 231 da Constituição condiciona a mineração no território indígena à prévia autorização do Congresso Nacional e à concordância das populações indígenas que vivem no território. É isso que diz a Constituição hoje. Querem fazer mineração dentro de terras indígenas? Os índios da reserva precisam autorizar e o Congresso precisa autorizar. Pela Constituição, as reservas tradicionais demarcadas são de uso fruto exclusivo dos indígenas. incluindo as riquezas do solo, dos rios e dos lagos neles existentes. Já o artigo 176 da Constituição define que as jazidas de mais recursos minerais e potenciais energéticos, né, de geração de energia hidrelétrica, dependem de autorização prévia da união do governo com regras específicas quando se desenvolvem dentro de faixas de fronteira e de terras indígenas. O que o governo pretende com esse projeto, com esse PL, né, o PL 191 de 2020? O governo pretende regulamentar, criar regras específicas que principalmente definem, né, o artigo 231 e 176 para que essas atividades possam ocorrer dentro de terras indígenas. Vamos por partes. Existem muitos minérios na Amazônia? Existem, né, parte desses minérios estão dentro de terras indígenas? Sim. Tem potencial hidrelétrico na Amazônia? Claro que sim, vocês sabem que a bacia é com maior potencial, parte desse potencial está dentro de terras indígenas? Sim. A grande pergunta é, o Brasil precisa desse projeto? O Brasil precisa flexibilizar a legislação? o Brasil precisa alterar a Constituição para dar direito dentro de atividades, dentro de terras indígenas de atividades econômicas? Uma parte do, uma parte, vamos lá, eu tenho que mostrar os dois lados para vocês, tá? Uma parte dos especialistas dizem que sim, argumentando o seguinte, que existem algumas reservas indígenas que possuem minerais estratégicos, como por exemplo minerais terras raras. Isso acontece principalmente em Roraima e na Amazônia, na Amazônia, tá? E ali deveria ter uma exceção, porque esses minerais terras raras são extremamente importantes para o desenvolvimento brasileiro. Há também pessoas que defendem a tese que em alguns locais específicos da Amazônia, dentro, inclusive, de terras indígenas, existe um potencial hidroelétrico gigantesco. Então, seria um desperdício não aproveitar esse potencial. Alguns autores já dizem que não deveria mudar a Constituição, e sim, digamos assim, deveria mudar para apenas alguns pontos, e não a Amazônia como um todo. Ambientalista, agora o outro lado, ambientalistas, quem defende os povos tradicionais da floresta, quem defende o meio ambiente, diz que isso é um absurdo, porque o Brasil é um país gigante, tem um monte de terras que podem ser mineradas, um monte de terras que poderiam ser exploradas para a geração de energia e para a agropecuária, e não precisaria dentro de terras indígenas. Beleza? Pessoal aí, o pessoal já está se manifestando, já é explorado, então não pode ser importante. Concordo, Gabriel, concordo. Pessoal, pensa sobre o projeto e fala que não... Yasmin, não entendi. Pessoal, pensa sobre o projeto e fala que não, é diferente. Eu não entendi, desculpa, eu estou meio rezado hoje de manhã, eu não entendi os comentários, eu acho que me perdi aí no meio da... no meio da... da conversa de vocês ali pelo chat. Por outro lado, é meu dever, como professor, fazer vocês pensarem, tá? Ah, tá, desculpe, Yasmin, desculpa, desculpa, é meu dever, como professor, provocar vocês a pensarem, tá bom, vamos lá, eu... essa aula está sendo gravada, olha a responsabilidade, não quero que ninguém saia dizendo, ah, o grega é... quer detonar com as terras indígenas, nada disso. eu quero é fazer vocês pensarem sobre o tema para que vocês tenham argumentos mais sólidos, mais aprofundados, para, se forem cobrados sobre o tema, poderem se posicionar, beleza? vamos lá? Olha o que eu vou fazer com vocês. Os artigos 231 da Constituição Federal e 176 são muito bonitos, são maravilhosos, pregam um ideal maravilhoso, o respeito à cultura indígena, o respeito às terras indígenas, o respeito à soberania cultural dos indígenas, só que, rapaziada, não é o que acontece no dia a dia, no mundo real, no Brasil, que acorda todo dia de manhã cedo aí, a maior parte dos índios vivem na pobreza, na miséria, na exclusão, será que não é possível um ponto de equilíbrio, um ponto intermediário, não estou querendo dizer que esse projeto tem que ser aprovado, mas será que a gente não poderia rever algumas coisas na atual legislação brasileira para que os índios pudessem ter atividade econômica, quem quisesse, quem quisesse, dentro de suas reservas, numa parte muito pequena, que não comprometesse o todo da reserva, para que eles tivessem dinheiro, e esse dinheiro fosse aplicado exclusivamente para mais sal, múltiplos índios, mais educação dentro da cultura deles, indígena, para mais qualidade de vida dos indígenas, será que entre o modelo ideal, que a gente tanto defende, e o Brasil indígena real, pobre, miserável, excluído, não existe um hiato muito grande, será que nós não deveríamos fazer uma discussão mais séria, mais ampla, como outros países também fizeram, nessa discussão mais séria, mais ampla, eu não estou querendo dizer que é o setor econômico que tem que dar o ritmo e o tom, não, chama antropólogos, chama historiadores, chama geógrafos, chama ambientalistas, chama o setor econômico, para uma ampla discussão, para si, se possível, não estou querendo dizer que isso é possível, estou querendo dizer que, como é que nós poderíamos gerar mais qualidade de vida para os indígenas, e qualidade de vida, vamos pegar dinheiro público e mandar para os indígenas, vocês sabem que o dinheiro público, infelizmente, não chega da maneira como a gente gostaria de chegar, será que dá direito para as tribos indígenas que quisessem, quisessem aceitar, por exemplo, uma pequena ou média hidrelétrica, dentro de sua propriedade indígena, que não comprometesse tanto o modo de vida deles, para que os royalties dessa hidrelétrica fossem direto para os indígenas, será que nós não poderíamos ter aí uma oportunidade, de captação de recursos, para ajudar esses indígenas a poderem manter sua história, manter sua cultura, e ainda por cima ter mais qualidade de vida? Vocês entenderam? Por favor, gente. Vocês entenderam o questionamento que eu estou fazendo com vocês? Vocês estão discutindo entre vocês ali, esqueceram, e vocês não, vocês prestaram atenção no que eu falei, vocês estão ali, isso que é o legal das aulas online, vocês ficam ali, muitas vezes vocês fazem discussões paralelas aqui, e quando o professor se toca, vocês já estão em outra. Eu quero que vocês pensem, eu não estou falando que tem que ser isso, eu tenho muita preocupação com esse projeto, eu tenho muita preocupação, por quê? Porque eu tenho medo que nessa discussão o poder econômico fale mais do que os próprios indígenas, do que os ambientalistas, do que aqueles que defendem os povos tradicionais da floresta, então eu tenho muito medo, muito medo mesmo, mas eu vou fazer minha autocrítica aqui, eu sou muito hipócrita nessa questão indígena, porque muitas vezes eu defendo uma coisa em relação aos indígenas que não é o que acontece na prática, a maioria dos índios brasileiros de ir na pobreza, na miséria, na exclusão. Essa é a melhor maneira de ajudar os índios? deixá-los na pobreza? Vocês entenderam a minha crítica? Por favor, tá? Eu não quero que ninguém apoie a minha ideia, eu estou fazendo um exercício dialético com vocês, estou fazendo um exercício dialético, eu quero provocar vocês a pensarem, eu sei que vai ter muita gente pensando nisso, eu sei que vai ter muita gente refletindo sobre isso, vocês sabem, quer ver? Vamos pegar uns bioindicadores, quantos oficialmente pelo IBGE, eu sei que o último censo foi lá em 2010, mas quantos mil indígenas tem no Brasil hoje? Mais ou menos? Coloquem ali, mais ou menos. O Brasil hoje tem mais ou menos entre 800 mil a um milhão de indígenas. Não, é um pouquinho mais, tá, Isabela? Uns 800 mil, né? Eu falo de 800 mil a um milhão porque tem uma parte lá isolada que o IBGE nem chega ainda, né? Então, algo em torno de... Entre 800 mil a um milhão. Mas o que me assusta é que a grande maioria deles vive num contexto de pobreza, miséria e exclusão. É isso que a gente quer para os índios brasileiros? E aí vem a pergunta, né? Como melhorar isso? Como diminuir o tamanho do problema? Aprovando aquele projeto de lei? Sinceramente, do jeito que está, eu acho que não. Mas vamos pensar. É pensando e discutindo que a nossa sociedade evolui, avança. A Gabriela colocou ali que tem um documentário... Foi a Gabriela? Não, foi a Clara, né? Tem um documentário muito bom no Netflix, né? Sertão Velho Cerrado. Obrigado por ter lembrado, tá? Muito bem, rapaziada. Pena que o tempo é curto. Eu tenho outras polêmicas a trabalhar aqui com vocês, tá? Mas antes de eu entrar em polêmica, só uma coisa bem simples, tá? Governo dos Estados Unidos, através de Donald Trump, manda matar líder da Al-Qaeda no Iêmen. O líder da Al-Qaeda do Iêmen... Ó, o Iêmen é esse país aqui, o país mais pobre da Península Arábica, tá? E lá tinha a Al-Qaeda, a Al-Qaeda do Iêmen. O Iêmen foi um dos países da Primavera Árabe, tá bom? O líder da Al-Qaeda no Iêmen, Qassim Al-Hami, um dos fundadores da Al-Qaeda no Iêmen, e que planejou vários atentados contra alvos americanos no Oriente Médio, foi morto por uma ação militar autorizada por Donald Trump. Por que eu vou pedir para vocês ficarem espertos? Vocês sabem que a Primavera Árabe começou na Tunísia, da Tunísia foi para o Egito, do Egito foi para a Líbia, da Líbia foi para a Síria, Jordânia, Iêmen, Bahrein, né? O Iêmen vive até hoje ainda, a Primavera Árabe é um país dividido, por isso dá a imagem aqui, ó. De um lado vocês têm o Reino da Arábia Saudita, que apoia os sunitas do Iêmen, do outro lado vocês têm o Irã, que apoia os xiítas do Iêmen. Os xiítas do Iêmen são chamados de utis, tá? Com H. É um país historicamente dividido, talvez vocês nem saibam disso, mas de 67 até 1990 existiam dois Iêmen. É o Iêmen xiita e o Iêmen sunita. Literalmente, ó, o Iêmen sunita, apoiado pela Arábia Saudita, e o Iêmen xiita. Depois de vários esforços, inclusive da Organização das Nações Unidas, o país foi unificado em 1990, mas até hoje, literalmente, o país é dividido. O país é dividido. De um lado, tu tens os rutes, os rebeldes rutes xiítas, que inclusive assumiram o poder com a Primavera Árabe, e do outro lado, vocês têm os sunitas, né, da Al-Qaeda, do Iêmen, que não aceitam os xiítas no poder. Então, é triste, tá? É triste pra caramba. Talvez dos países do Oriente Médio que passaram pela Primavera Árabe, a proporção de violência no Iêmen seja até pior, porque ele é um país, ele não é muito rico ali naquele contexto, tá? E é um país dividido, né, pelos interesses do Irã, xiita, e da Arábia Saudita sunita. Tá bom? Aqui, ó, aqui fica bem claro, ó. Tá aqui a Arábia Saudita, sunita, com, estão vendo? A catapulta é os Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, atacando, atacando alvos xiítas úteis dentro do Iêmen. Ainda no contexto da Primavera Árabe, esse ano morreu também Oslim Mubarak, Oslim Mubarak foi ditador do Egito de 81 até 2011. É, ó, Primavera Árabe começou na Tunísia, da Tunísia foi pro Egito e derrubou Oslim Mubarak. Ele ficou 30 anos no poder, tá? 30 anos. Quando a Primavera Árabe começou, né, porque os jovens se organizavam via Twitter, né, ele tentou tirar a internet do ar, não deu conta, e, vamos lá, né, tentou tirar, mas, felizmente, felizmente, hackers do mundo inteiro criaram redes paralelas de internet e os jovens continuaram se organizando nos protestos e ele foi o segundo presidente a cair. Primeiro caiu na Tunísia, por isso que a gente chama de Revolução do Jasmin na Tunísia, o segundo presidente a cair foi Oslim Mubarak. O que me chama atenção no caso do Egito é que os jovens foram para as ruas pedir a queda do Mubarak. Usaram da internet e das redes sociais para derrubar o Mubarak. Beleza, derrubaram o Mubarak. Pela primeira vez na história, o Egito vai para as urnas eleger um novo presidente com a queda do Mubarak. Elegeram um radical islâmico chamado Mohamed Mursi, que quis transformar o Egito numa nova teocracia, num novo Irã. O povo voltou para as ruas pedir a queda do Mubarak. Sim, o povo que tinha escolhido Mohamed Mursi voltou para as ruas protestar contra o presidente. Os militares foram lá, derrubaram o primeiro presidente eleito democraticamente na história do Egito. Em resumo, o Mubarak era militar. O povo foi para as ruas pedir a saída dos militares. Derrubaram. Elegeram Mohamed Mursi. Voltaram para as ruas pedir a queda do Mursi. Os militares voltaram para o poder. Percebe-se, então, que nem em todos os lugares a Primavera Árabe realmente desabrochou em flores no Oriente Médio. Deixa eu voltar lá para o chat. Vocês ainda estão naquela discussão sobre os indígenas lá, mas vamos lá, gente. Eu tenho que continuar. Continuando a série de matéria sobre aquecimento global, outras pesquisas também trouxeram um aumento anômalo das temperaturas na Antártica. Mais uma pesquisa. O órgão da ONU diz que a estação mediu 18,3 graus na Península Antártica. Se confirmada, essa temperatura será maior da história, sendo que a temperatura anterior, o recorde anterior era 17,5. É mais uma das várias pesquisas que saíram no final do ano passado, início desse ano, indicando que o último verão na Antártica foi o mais quente da história. Muito bem, moçada, nesses últimos agora 10, 12 minutos, vamos trabalhar, na minha opinião, o tema mais importante da aula. Trump anuncia um plano de paz para o Oriente Médio. No dia 28 de janeiro, ao lado do primeiro ministro de Israel, Donald Trump anunciou um plano de paz na Casa Branca. De acordo com o presidente americano, ele será uma solução de dois estados realistas e nenhum palestino ou israelense será retirado de sua casa. Ah, meu Jesus amado. Vamos lá? Vocês sabem que hoje, 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 literalmente hoje, toda a faixa de Gaza foi devolvida para os palestinos. Toda a faixa de Gaza. A Cisjordânia, nem toda a Cisjordânia, até, vamos dizer assim, 40% da Cisjordânia foi devolvida para os palestinos. Tudo que está em laranja aqui, Israel. Só que dentro da Cisjordânia, estão vendo esses pontos vermelhos aqui? São tudo assentamentos israelenses, são tudo assentamentos judeus. Os palestinos gostariam de ter a Cisjordânia inteira para eles. Toda a Cisjordânia e toda a faixa de Gaza para ter um país para eles. Era isso o que os palestinos queriam. Mas olha o plano de paz do Donald Trump. O plano estabelece a soberania israelense sobre boa parte do vale do Rio Jordão. Estão vendo aqui? Isso aqui é o Rio Jordão. Está aqui, o Rio Jordão. Esse aqui é o vale do Rio Jordão. Pelo plano de Donald Trump, grande parte, tudo que está em cinza ficaria com Israel. Então uma parte considerável do vale do Rio Jordão ficaria com Israel. Os palestinos já não aceitam isso. O território engloba partes da Cisjordânia. Os assentamentos que estão aqui dentro dos judeus continuaria com os judeus. Por isso que a Cisjordânia fica assim. Isso aqui já é o plano do Donald Trump. A faixa de Gaza continuaria para os palestinos. Além disso, ganhariam mais duas áreas no deserto aqui para fazer uma zona industrial de alta tecnologia e área residencial e agrária. Beleza? E partes da Cisjordânia onde tem assentamento judeus, os judeus não precisariam sair. Os israelenses não precisariam sair. A Cisjordânia palestina ficaria desse jeito aqui. E o vale do Rio Jordão, acesso à água, Acesso à água continuaria para os judeus, para os israelenses. Em resumo, é claro que os palestinos não aceitam isso. Aqui fica bem visível. Está aqui o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce no Mar da Galileia e corre para o Mar Morto. Toda essa área aqui ficaria para os israelenses. Por que, Grega? Porque eles querem ter acesso à água, eles querem ter acesso ao Mar Morto. A Cisjordânia inteira não seria deixada para os palestinos. Quase metade da Cisjordânia ficaria. Os assentamentos judeus aqui dentro da Cisjordânia continuariam com os israelenses. Os palestinos ganhariam uma parte aqui do deserto para montar um centro tecnológico com dinheiro norte-americano e um centro residencial. E ligando a faixa de gás à Cisjordânia-Palestina, uma avenida, uma estrada, ligando os dois lados. Esse é o plano de Donald Trump. Sem dar maiores detalhes, Donald Trump anunciou o quê? Sobre o plano, o território palestino mais do que dobraria de tamanho. É, se você pegar hoje faixa de Gaza e pegar hoje o que eles têm de Cisjordânia, que é uma pequena parte, eu posso dizer que quase dobraria. Mas o problema é que os palestinos não querem terras no deserto. Os palestinos não querem terras longe do rio, longe da água. E segundo o Donald Trump ainda, Jerusalém, porém, perdão, Trump anunciou o quê? Sobre a lógica do plano, o território palestino mais do que dobraria, e o Estado teria sua própria capital, Jerusalém Oriental. Ai, 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 já é um pouco complicado. Por quê? Porque desde 67, Israel assumiu Jerusalém Oriental e Jerusalém inteira está desde 67 nas mãos do governo de Israel, dos judeus. Essa parte, eu acho que o Donald Trump não combinou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não. Será que os israelenses dariam, devolveriam Jerusalém Oriental para os palestinos? Vamos lá? O território alocado aos palestinos permanecerá aberto e sem desenvolvimento por um período de quatro anos segundo o governo do Donald Trump. Durante esse período, eles poderão analisar a proposta, negociar com Israel e atingir critérios necessários. Olha só, Trump deixou bem claro que se os palestinos aceitarem esse plano de paz, os americanos adentro do Conselho de Segurança da ONU votarão o reconhecimento da Autoridade Nacional Palestina como Estado. Vocês sabem que até hoje os palestinos não têm um país para eles, eles não são reconhecidos pelo Conselho de Segurança da ONU. Donald Trump falou, se os palestinos aceitarem essa proposta, os americanos e os seus aliados, no caso a Inglaterra, vai votar o reconhecimento do Estado palestino. Rapaziada, a proposta também inclui por parte do governo americano um investimento de 50 bilhões de dólares. Olha só, aqui, lembra que o Trump falou que vai criar um plano, como se fosse um centro industrial tecnológico aqui para os palestinos? Segundo Donald Trump, se eles aceitarem a proposta, os americanos, os Estados Unidos irão investir 50 bilhões de dólares para gerar empregos, renda e desenvolvimento. Não vou negar que isso é interessante. Mas vamos lá. Os palestinos não aceitaram o acordo, obviamente. Líderes palestinos não participaram das negociações desse plano e dizem que não vão endossar, não vão aceitar essa proposta. Tanto é que milhares de palestinos em cidades palestinas tão na Faixa de Gaza como em áreas da Cisjordânia foram protestar contra o plano. O que os palestinos querem é isso aqui. Na verdade, os palestinos queriam toda a Palestina para eles, mas eles já perceberam historicamente que isso é impossível. O que os palestinos defendem é esse mapa aqui, aquele que eu tinha mostrado antes. Eles querem toda a Faixa de Gaza que eles já têm e toda a Cisjordânia até o Rio Jordão. Eles defendem isso aqui. Os palestinos querem isso aqui. Eles querem toda a Faixa de Gaza e toda a Cisjordânia até o Vale do Jordão e inclusive que os assentamentos judaicos aqui dentro sejam retirados. Isso é o que os palestinos querem. Os israelenses não aceitam tirar os assentamentos aqui de dentro. Como também os israelenses não querem deixar os palestinos ter acesso à água do Rio Jordão. Não deu outra. O grupo Hamas que controla a Faixa de Gaza rejeitou o plano de paz. O líder, os líderes palestinos também não aceitaram. Aí vocês estão vendo a Mahmoud Abbas deixando bem claro que não aceitaria esse plano de paz e rompeu relações com os Estados Unidos e Israel. Frases que eu tirei de Donald Trump. Frases engraçadas. Olha só. Eu fiz muito por Israel como presidente e é razoável que agora eu faça muito também pelos palestinos. Ou senão, não seria justo. Nossa visão encerrará, nosso plano, nossa proposta, esse plano de paz encerrará um ciclo de dependência palestina da caridade e da ajuda internacional. internacional. Isso não vão negar que se os palestinos aceitarem e realmente receberem esses investimentos, vai gerar empregos e com isso os palestinos ficam menos dependentes da ajuda internacional. É o acordo mais difícil do mundo. Concordo com o Trump também. Todos dizem, mas nós temos que tentar fazer. Temos a obrigação com a humanidade para fazê-lo. Ah, meu Deus, Donald Trump. Eu queria, só antes de terminar a aula, lembrar duas coisas para vocês. Número um, quando ele diz que já ajudou bastante Israel, é verdade, tá? Olha só, em dezembro de 2007, Donald Trump reconheceu a capital de Israel como, Jerusalém como a capital de Israel. Tanto é que transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O governo Bolsonaro depois fez a mesma coisa, lembram? Com a decisão, os palestinos ficaram emputecidos, é claro que não gostaram. Trump provoca árabes e reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Deixando bem claro que segundo a ONU, o plano de partilha da ONU de 1947, Jerusalém não deveria ficar nem com Israel, nem com os palestinos, deveria ser uma área de controle internacional, porque ela é sagrada para judeus, é sagrada para cristãos, é sagrada também para islâmicos. Já em 2019, em março de 2019, Donald Trump reconheceu formalmente as colinas de Golã como parte de Israel. Olha aí, eita, Donald Trump, suas redes sociais. Depois de 52 anos, finalmente, os americanos, os Estados Unidos da América reconhecem as colinas de Golã como integrantes de Israel. Para quem está viajando, as colinas de Golã aqui em cima. Greg, o que tem lá? Montanhas, montanhas elevadas, no topo dessas montanhas tem neve, a neve derrete e forma os riozinhos que formam o mar da Galileia, de onde nasce o rio Jordão que corre para o mar morto. Então, em 67, na guerra dos seis dias, Israel ocupou as colinas de Golã que eram da Síria e de lá para cá diz que as colinas de Golã são de Israel. A ONU não concorda, a Síria não concorda, mas, ano passado, Donald Trump reconheceu que as colinas de Golã são de Israel. Então, quando ele diz que ele ajudou bastante Israel, é verdade, é verdade. E agora, esse plano de paz que alegrou os israelenses, porque mantém os assentamentos judeus e israelenses dentro de Cisjordânia e dá acesso ainda maior aos israelenses à água do rio Jordão. Alegra os israelenses, deixa os palestinos enfurecidos. É, plano de paz. Eita, gurizada, estou gostando, estou gostando do chat ali, estou gostando do chat. Beleza, moças? Terminamos a aula. Hoje é muita coisa, tá? Mas, de todos os assuntos, o mais importante é esse do plano de paz ali, tá? Estudem bastante. Depois, quando vocês tiverem aulas de história, de geografia, sobre a questão palestina-israelense, lembrem disso que o Grega falou, tá? Porque provavelmente vão puxar, ó, provavelmente a questão da federal vai juntar história e geografia ali, né? E vai ter uma ou duas alternativas de atualidades. Ô Grega, qual a importância do Trump reconhecer a OOA? A partir do momento que os Estados Unidos da América reconhecem Jerusalém e a capital de Israel, isso de certa maneira influencia outros governos a irem na mesma direção, como é o caso do Reino Unido, como é o caso do governo Bolsonaro. O governo brasileiro também reconheceu Jerusalém e a capital de Israel. Beleza? Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Cuidem-se, cuidem-se, cuidem da saúde de vocês, um grande beijo, um grande abraço, só deixa... Não, não, não sai ainda não que eu esqueci de... Eu tô meio lesado aqui, eu esqueci de fazer uma coisa, eu esqueci de fazer a chamada. Agora eu já fiz, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês, tá? Um grande beijo, tchau, gente, tchau, tchau. Beijo. Muito obrigado, Ana, obrigado, Gregório, obrigado, obrigado, Coutinho, todas as participações são Yasmin, Alison, Pedro, beijão, gente, Rafaela, ô, não tenham medo de pensar de maneira diferente, tá? Isso é saudável, desde que a discussão ocorra dentro da lógica do respeito, há ideias divergentes, é assim mesmo, é assim que a gente constrói um país, é assim que a gente constrói uma democracia, é assim que a gente se torna um país melhor, tá bom? Um grande abraço, gente, eu sei que hoje eu tratei de vários temas polêmicos aí, né? Mas, faz parte, beijão, beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.